Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Teté. Entrem que a cozinha é de vocês. Caneta e papel na mão para anotar todos os ingredientes dessa delícia de hoje. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Teté. E aí, amor? Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Teté. São exatamente 15 horas e 1 minutinho. 15 e 1, gente. Vamos aguardar 1 minutinho apenas para mais pessoas chegarem e pegarem a receitinha do início. Gente, super simples de fazer. Uma receita bem diferente, como eu coloquei no título. Depois desse vídeo, o seu almoço não vai ser mais o mesmo. Porque fica uma delícia. Muitos podem estranhar, mas só façam. Podem confiar em mim que fica uma gostosura. Enquanto aguardamos, meus lindos, deixem o like para ajudar o canal da Teté a crescer e a nossa comunidade. Compartilhem bastante essa live, porque todo mundo vai amar essa receitinha. Com ingredientes que todo mundo tem em casa, tá? Então, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritos. Mas se vocês gostarem da nossa comunidade e do nosso conteúdo. E se não estiverem recebendo as notificações das lives, vai lá no sininho. Toca em todas. E aí vocês vão receber todas as notificações. Posso começar, amor? Pode. Gente, nós vamos precisar primeiro, tá? Macarrão e espaguete. Certo? Eu vou usar uma xícara de macarrão. Eu não completei a xícara para mostrar a vocês como é que eu quebro, tá? Teté, só pode fazer com macarrão e espaguete. Só, tá, gente? Com ele fica bem melhor. Olha. Aqui tá o meu macarrão. Eu vou quebrar desse jeitinho aqui, ó. Não é grande, tá, gente? É pequeno. Olha, deixa eu mostrar a vocês. Tá dando pra ver, amor? Dá. Tá? É isso que a gente vai fazer. Eu vou usar uma xícara de 240 ml de macarrão e espaguete, quebrado desse jeitinho. Pronto. Tá aqui o meu macarrão, tá certo? Tá aqui o meu macarrão, tá certo? Pronto. 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 Vou fazer, gente, em uma frigideira pra vocês verem todo o processo bem direitinho, tá? Mas na casa de vocês, vocês fazem na panela, na cassarola, aonde vocês quiserem. Eu vou usar duas colheres de sopa de óleo. Vocês podem estar usando azeite no lugar do óleo ou óleo de coco. Usem a gordura que vocês mais gostarem. Duas colheres de sopa são suficientes. Agora, eu vou deixar esquentar, tá? Gente, essa receita dá pra vocês fazerem todos os dias na casa de vocês, se vocês quiserem. É bem diferente e fica deliciosa. Vou insistir de novo. Compartilhem com todo mundo, pra todo mundo aprender essa gostosura. Podem confiar na Teté porque vocês vão gostar. Tá? Deixem aí nos comentários como é que foi o final de semana de vocês, gente. O nosso foi bem agitado, fazendo compras. Fazendo compras no supermercado, gente. Mas foi super tranquilo, graças a Deus, tá? Olha, vou deixar esquentar mais um pouquinho. Não demora quase nada pra ficar pronto. Agora, eu vou pegar o meu macarrão e vou colocar no óleo. E o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou dourar o meu macarrão. Eu vou deixar o meu macarrão dar uma fritadinha e ficar bem douradinho, tá? Se vocês tiverem perguntas sobre a receita, já podem começar a fazer, certo? Que eu tenho certeza que tá todo mundo curioso. Mas hoje eu vou deixar a curiosidade até o final, né amor? Vamos sim. Já fiz pra gente almoçar. Ficou uma gostosura, gente. Eu nunca tinha feito, na verdade, viu? Fiz hoje pela manhã pra poder testar, pra trazer pra vocês. Olha, vamos deixar ele ficar douradinho, sempre mexendo, tá bom? Olha, sempre, sempre mexendo. Até duas colheres de sopa de óleo não é muito, não, tá, gente? Podem ficar tranquilos, que é a quantidade suficiente. Eu testei e pra mim tem que ser essa quantidade, tá? Olha, gente, tá quase no ponto que eu quero. Eu tô aqui olhando o relógio, mais ou menos uns 5 minutinhos em fogo médio. Como eu disse a vocês, tem que deixar dourar. Não pode pegar o macarrão, quebrar e dar só um sustinho no óleo, não. Tem que dar uma fritadinha mesmo. Hoje todo mundo ficou assim, gente. Então, eu olhava pra receita, eu só dizia, experimente. Ai, Douglas, e se eu não gostar? Eu digo, experimente. João fez uma carinha meio assim, mas experimentou. E é saboroso, viu? Muito saborosa. Ai. Tá quase, quase. Bom, uma boa parte aqui do pessoal diz que não lava. Não lava, né? Mas, Inaura diz que lava pra cozinhar e lava o arroz também. Inaura, meu amor, eu nunca lavei macarrão em minha vida. Sempre lavei arroz. Mas, agora, depois que eu, né? Depois que eu tive conhecimento como era direitinho, agora eu não lavo mais. Mas, cada um faz do jeito que quiser, tá, gente? Exato. Olha, já está no ponto certinho que eu quero, gente. Ó. Tá vendo? Que lindo, né? Era bom... Será que dava pra gente comer assim? Mas, não é isso não, viu, gente? Olha, agora, eu vou fazer o quê? Vou colocar um dente de alho grande, bem amassadinho. Aí, o cheirinho fica bom, né, amor? Uhum. E vou colocar também cebola picadinha. Gente, aqui eu tenho mais ou menos meia cebola média, tá? Podem usar da preferência de vocês. Podem usar a branca ou a roxa. E vamos fritar essa cebola e esse alho junto com o meu macarrão. Gente, eu queria que vocês pudessem sentir esse cheirinho. Colocou alho e cebola, não tem como ficar ruim, né? Vamos fritando. Já podem ir deixando as perguntas, tá? Eita, que bateu o cheiro de alho agora. Não é, amor? Ah, é muito saboroso. Se minha mãe tivesse aqui, gente, eu já ia correr da cozinha. Porque ela detesta alho. Pegou algum trauma, né? É, ela nunca gostou, nunca. Gente, sempre mexendo. É uma receitinha que vocês têm que estarem mexendo para não queimar, tá bom? Vou deixar só mais um pouquinho para a cebola ficar bem fritinha. Não fica gorduroso. Nem se preocupem, viu? Porque eu só coloquei duas colheres de sopa de óleo, tá? Então, não fica gorduroso. Pronto. Já está bem fritinho. Agora, eu vou colocar, gente, uma xícara de arroz, tá? Como eu disse a vocês, eu não lavo. Mas, se vocês quiserem, como a Seguifofa falou, lavem e escorram bem direitinho. Estão perguntando se você está gripada, Teté. Sua voz, sua fala está diferente. Cícera Santos. Cícera, meu amor, não mais assim. Nesse tempo, não tem como ficar normal, querida. Não tem. Minha filha é um chão vestia, Cícera, que não tem garganta, nariz, que aguente, viu? Teté. Oi? Pode pôr arroz para cozinhar junto com o macarrão frito. É de Nalva Maria. É de Nalva, meu amor. Agora é o que eu estou fazendo. Já coloquei o meu arroz. Gente, essa quantidade aqui, tá, é de Nalva. Coloquei o meu arroz, estou refogando. Certo? Olha, desse jeitinho aqui, para pegar todo o sabor. Agora, o que é que eu vou fazer, gente? Vou colocar... Três xícaras e meia de água morna. Lembrando a vocês, a minha xícara tem 240 ml, tá? Olha. Água morna não, água quente, gente. Porque a gente vai esperar ficar pronto, para eu mostrar a vocês como é que fica. Então, eu tinha que trazer já água quente, tá? Se vocês quiserem, podem estar fazendo com água fria. Mas eu acho que a água quente fica melhor, tá bom? Agora, eu vou acertar o sal. No lugar do sal, gente, vocês podem estar colocando aquele tempero pronto em pó, né? O famoso, né, amor? E pode também, gente, estar colocando o sal temperado. Tanto o sal de ouro, que eu já ensinei aqui no canal, né? Como o sal temperado que vende no supermercado, que eu adoro. Ó, mistura bastante, para pegar o sal. E a beleza desse prato, gente, é esse macarrão douradinho com o arroz. Mas eu vou colocar, tá? Aqui, uma colher de sopa de extrato de tomate. Tá bom? É, Tete. Oi. O macarrão e o arroz é integral, Maria Neuza. Não, meu amor, todos dois, normal. O arroz é o parbolizado, certo? Que a gente consome no dia a dia. E o macarrão é macarrão normal. É que ele ficou douradinho, porque eu fritei. Para essa receita, a gente tem que fritar, tá, gente? Vamos lá? Vamos sim, amor. Eu já fiz com macarrão, cabelo de anjo. É bem fininho. É esse que está usando, Elaine Pink. Elaine, meu amor, não, querida. O que eu estou usando é o espaguete tradicional, tá? O espaguete que tem no supermercado. Gente, agora eu vou cobrir. E nós vamos aguardar ele ficar pronto. As quantidades estão certinhas. Vocês nem precisam se preocupar, porque não vai ficar duro e nem vai queimar, tá bom? Assim, do jeito que está queimar, não. Porque não vai ficar duro, tá, gente? E a gente tem que ficar de olho para não queimar. E passaram aqui a gente conversando nove minutinhos, tá? Já, já está pronto. Eu já estou vendo que ele já está secando. Tenham só um pouquinho de paciência, que eu quero mostrar ele prontinho para vocês. Certo? Temos mais alguma pergunta, amor? Não. Pronto. Caneta e papel na mão, gente, para anotar todos os ingredientes dessa delícia de arroz árabe. Ou é arroz grego? Não, grego não. Grego é diferente. É um arroz com macarrão. Sei que é bom, mas eu acho que é árabe mesmo. Vamos lá? Para o nosso arroz com macarrão. Por isso que eu botei no título, viu? Depois dessa receita, o almoço de vocês não vai ser mais o mesmo. Gente, adaptei para mim. Vou levar para a vida, viu? Vamos lá? Vamos usar uma xícara de macarrão quebrado, como eu ensinei a vocês. O macarrão que eu uso, gente, é o espaguete. É esse aqui mesmo, está vendo? Cadê o nomezinho? Espaguete. Olha. Está normal. Não precisa comprar nenhum macarrão diferente para fazer a receita. Teve uma seguifofa que diz que fez com macarrão cabelinho de anjo. Ele é bem fininho, né? Deve ter ficado uma delícia também. Mas eu amei com espaguete. Tá, gente? Medida da xícara, 240 ml. Uma xícara de arroz. Eu usei o parboelizado, mas vocês podem usar o branco. Se vocês forem usar o branco, ele não vai ficar tão soltinho. E a gente tem que diminuir uma xícara de água, tá? Só para ficar a dica, caso vocês usem outro arroz, certo? E aí fique molhadinho, né? Aí vocês podem dizer, mas até até ferdi um jeito e ficou desse jeito. Se vocês usarem o branco, vai ficar um pouco diferente. Eu estou usando o parboelizado, tá? Duas colheres de sopa de óleo. Sal. Um dente grande de alho amassadinho. Para ficar bem saboroso. Meia cebola média. Uma colher de sopa de extrato de tomate. E três xícaras e meia de água. Pode ser fria ou pode ser quente. Eu coloquei quente, gente, para adiantar o processo do cozimento. E eu acho que a água quente o resultado vai ser melhor. Porque aí coloca água fria e aí espera para poder esquentar. É melhor vocês colocarem já uma água quente, tá? Até agora tem 13 minutinhos de cozimento. Porque eu estou aqui olhando tudo bem direitinho, tá bom? Pronto. Para o nosso macarrão com arroz, é só isso. Gente, é muito prático. Fica um prato bem colorido. É muito saboroso. Até se eu não tiver extrato, o que é que eu coloco? Aí vocês podem estar usando um pouquinho de açafrão. Ou um pouquinho de colorau, tá? Eu preferi usar extrato porque como se tratava de macarrão, né? Eu quis usar o extrato. E, gente, eu prefiro extrato ao molho de tomate. Por causa da consistência. Que ele é mais grossinho, né? Se vocês gostam de macarrão alho e óleo, vocês vão amar essa receita, tá? Pode ser arroz integral. Gostaria de saber se só uso integral. Por que só uso integral? Emília Leão. Emília, você pode usar... Emília de Oswaldo? Não, né? Emília Leão. Emília, você pode usar, querida, o seu arroz integral e o seu macarrão integral. Sem problema nenhum. Você sabe que eles demoram mais um pouquinho pra ficar cozidos, né? Isso... Então, ao invés de três xícaras e meia de água, você usa quatro xícaras e meia, tá? Pra essa quantidade aqui, tá bom? E vai ficar uma gostosura. Então, tá aí em casa. Eu uso o arroz prato fino. Pode ser, Yolanda? Yolanda, pode sim, tá? Pode sim. Se eu não me engano, ele é longo, né? Pode. Com toda certeza. Só dá, Yolanda, alguma alteração se for o arroz branco, porque ele tem mais amido, precisa de menos água e ele fica mais liguentinho, ele não fica tão solto, tá bom? Só usa o arroz integral. Pode usar até Ináura Cruz. Ináura, com toda certeza, querida. Pode fazer tranquilamente. Só aumente uma xícara de água, tá bom? Pronto, amor? Pronto. Já passei a receita. Já está quase pronto. Gente, a água já secou por completo. Eu vou deixar mais uma secadinha. Olha como fica bem diferente. Gente, eu adorei a coloração do prato, como eu disse a vocês, ó. O cheiro, né, amor? E o sabor. Então, assim, quando a gente vê uma receita nova, a gente tem mania de dizer, né? De torcer, assim, o nariz, né? Fazer aquele biquinho. Mas essa, eu digo a vocês, façam, experimentem, porque é muito saborosa. A gente está acostumado com macarrão e arroz separados, né? Tem gente que só come arroz, tem gente que só come macarrão. Não mistura os dois no prato. Eu sempre misturei, gente. Sempre. Mas nunca desse jeito aqui. Então, façam, porque vocês vão gostar bastante, tá certo? Olha, é 24 para 42, 18 minutos. Não é isso? 24 para 42, 18 minutos. Então, mais ou menos, 20 minutinhos vai estar pronto, tá bom? Eu tinha que esperar, porque eu quero mostrar a vocês o resultado final. Já secou, mas eu vou deixar mais um pouquinho. Então, 20 minutinhos são suficientes. Amor, vamos para os comentários, porque quando estiver pronto, eu só dou tchau. Então, vamos para os comentários, já que não tem mais nenhuma pergunta. Vamos lá. Vamos. Quer encerrar a enquete? É, pode ser. Pode ser. Vamos lá. Tivemos um total de 201 votos. 78% disseram que deixaram o like e 22% disseram que não. Gente, super obrigada, como eu sempre digo, para quem deixou e para quem não deixou. Muito, muito obrigada mesmo, tá? Não deixou, mas pelo menos participou da enquete. Dá para entender? Não. Mas, porque se você não interessa com a enquete, você não gosta do conteúdo. É. Para não deixar o like. Então, mas super obrigada a todo mundo, tá bom? Vamos lá. Vamos sim, amor. Boa tarde, Teté e coordenador Douglas. Teté e coordenador Douglas, já deixei o meu like. Teté, estou aguardando a delícia de hoje. Beijos, meus lindos. Ana Neves de Souza. Ana, meu amor, super beijo no seu coração, minha linda. Muito, muito obrigada pela presença de sempre, viu? Obrigada mesmo. Boa tarde, casal lindo e abençoado. Amo muito vocês. E nunca é demais copiar cada receita que a professora mais linda e elegante nos ensina. Deus os ilumine com chuvas de bênçãos. Beijos, Celina Torres. Celina, meu amor, amém, amém, amém. E que Deus sempre esteja com você e com todos vocês. Muito, muito obrigada pelo carinho, tá, minha linda. Amor, espere só um pouquinho, tá? Certo. Olha, gente, já vou desligar. Deixa eu colocar os meus pratos pra cá. Já façam pra janta, tá? Pra vocês experimentarem. Deixa eu mostrar pra vocês bem de pertinho. Essa delícia. Deixa eu colocar aqui. Porque tá bem quente. Gente. Deixa eu apoiar aqui. Olhem essa gostosura, gente. Fica incrível, tá? Esse vocês podem mesmo... Aliás, vocês podem confiar em todas as receitas que eu passo, né, gente? Mas fica uma gostosura. Pra ele ficar mais soltinho, a gente espera um pouquinho, tá? E aí passa o garfo. Como vocês fazem em casa. Espera uns cinco minutinhos e passa o garfo. Só que eu não vou esperar tanto, porque a gente já excedeu o tempo da live. Tem receitas que é assim mesmo, né, gente? Então, eu já vou colocar no prato. Certo? Pra vocês verem como fica bonito. Olha, gente. Ótimo. Vale super, super a pena vocês fazerem, tá? Porque fica uma delícia. E como eu disse, né? Bem bonito. Tá bom? Deixa eu mostrar aqui a vocês. Não esqueçam, tá? Vocês deixam destampado uns cinco minutinhos. Pega o garfo e passa pra ele ficar bem soltinho. Gente, olha essa gostosura de perto, ó. Fica incrível. Tá bom? Tá bom? Já vou me servir. Enquanto o Douglas continua com os comentários. Vamos lá? Vamos sim. Eu já deixei o meu joinha. Comunidade, amiga. Vamos ajudar o canal da Teté. Beijos. É benefício para nós. Celina Torres. Ah, Celina. Super obrigada, minha linda, super obrigada, minha linda. Super obrigada mesmo, viu? Vamos lá. Você é sempre muito carinhosa. Aliás, você não. Todos vocês. Todos vocês, tá certo? Vamos lá. Vamos sim, amor. Mais uns dois comentários pra eu experimentar. Boa tarde, Teté e Douglas. Deus abençoe sempre vocês. Já deixei o meu like. Maria Tereza. Maria, meu amor. Super obrigada pelo seu like e pelo seu carinho. Também pela sua presença, viu? Muito, muito, muito obrigada mesmo. Boa tarde, minha professora linda. Vamos lá, pessoal. Dar aquele like para o canal da Teté subir. Cícera Santos. Cícera, meu amor. Muito obrigada, querida. Por incentivar todo mundo. Obrigada mesmo. Gente, vocês ajudam muito a gente. Só fazendo duas coisas aqui no canal. Duas não, né, gente? Três. Porque a presença de vocês, né, é... Tem que ter, gente. Tem que ter. Porque, assim, são vocês que levam o canal da Teté pra o Brasil todo. São vocês. Teté por quê? Porque vocês compartilham, gente. E para o mundo. E para o mundo. Se vocês compartilham, mais uma pessoa conhece a gente. Se gostar, fica. Se não gostar, passa. Aí gosta e compartilha com outra pessoa. E assim vai. Tá bom? Olha, gente. Vou. Como é? Quem foi que falou que eu esqueci? O quê? O último recadinho que você leu? Cícera. Cícera. Cícera, meu amor. Beijos no coração, minha linda. Beijos, beijos, beijos. Gente, agora, né, vou experimentar essa gostosura que eu já fiz pro meu almoço. E já sei o sabor, tá? Então, gente, é palmas, tá? Tem palmas. Tem... E tem o sofá, então. Porque é uma delícia. Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? E aí, Taté? Elas estão curiosas pra saber. Pessoal, só façam. Gente, é maravilhoso. Façam porque vocês vão amar. Oi, boa tarde, Taté. Gosto muito das suas lives. Sou do Piauí. Laiana. Laiana, meu amor, um beijo pra você, minha linda. Eu fico muito feliz que você gosta das nossas lives. Beijo pra todo mundo lá no Piauí. Muito, muito obrigada por sua presença, viu? Beijos, beijos, beijos. Olá, boa tarde. Tudo bem? Aparecida. Aparecida, meu amor. Graças a Deus, tudo bem. Espero que também esteja tudo bem com você e com toda a sua família, tá certo? Beijos no seu coração, minha linda. Muito obrigada pela presença e pelo carinho. Amor, o recadinho aleatório. Vamos lá. Gente, espero de coração que vocês tenham gostado, viu? Oi, boa tarde, Taté. Eu assisto muito suas lives. É muito legal. Manda um beijo. Eu sou aqui de Tobias Barreto, Gabriel. Com o Terrânio. Gabriel, meu querido, um grande abraço pra você. Muito obrigada pela sua presença, pelo seu carinho, viu? Muito, muito obrigada mesmo, Gabriel. Abraços. Gente, com o recadinho do Gabriel, vamos encerrando a primeira live da semana. Que Deus nos dê uma semana iluminada, feliz, leve, né, avô? E com muita saúde. Super obrigada pela presença de todos, viu? E até amanhã, às 15 horas. Pessoal, passando pra agradecer o carinho de vocês, o respeito que vocês têm por nossas lives. Muito obrigado mesmo a cada um. Sem vocês, nada disso seria possível, né, Tete? Isso mesmo, isso mesmo, amor. Obrigado pelos 565 mil inscritos. Hashtag... Rumo a um milhão. E até amanhã, às 15 horas. Beijos!